Hoje escolhemos o bairro João Alves, aqui em Nossa Senhora do Socorro, para realizarmos este mutirão em favor desta população tão querida. Estamos aqui oferecendo vários serviços de saúde, odontológico, clínicos, inclusive uma parceria muito interessante do Estado, que nos cedeu a carreta do homem, para que os homens recebam todo o atendimento que merecem. Venha você também e faça parte deste projeto. Legenda Adriana Zanotto